Olá pessoal, muito bom dia, vocês estão me escutando? Vocês podem dar um alôzinho aqui no chat, por gentileza, quem estiver escutando? Bom dia. Bom dia pessoal, vocês me escutam? Então, podem sinalizar aqui no chat para mim, por gentileza. Bom dia, obrigada, Mira. Então, pessoal, muito bom dia. Hoje eu estou aqui, vou interagir com vocês no curso Técnica de Entrevista para Contratação. Como selecionar pessoas com convicção, coisa super importante, né? Este é mais um curso que faz parte do movimento Todos pela Construção. Todos pela Construção é uma corrente do bem que tem a iniciativa da ABCP, do SEBRAE e da ConstruLearning, que é uma joint venture entre a EtoSoluções e a ConstruLiga. Eu sou Eliana Taniguti, sou da ConstruLiga, uma das fundadoras da ConstruLiga, mas hoje eu vou apresentar o curso aqui da professora Cláudia Domingos. Antes de começar, vou falar um pouco do currículo dela, né? Para vocês verem o background e como vocês podem explorar a Cláudia aí no bom sentido. A Cláudia, ela é head de uma iniciativa que chama Liga Jobs, que é da ConstruLiga. Ela é coach de carreira, consultora de RH autônoma e professora convidada do curso de pós-graduação Real Estate e Construction Management da FAAP. A Cláudia tem mais de 20 anos de experiências em recursos humanos, tendo trabalhado por 12 anos no segmento da construção como coordenadora de RH da HTB Engenharia e Construção, que era antiga ROTIF, né? Que todo mundo conhece. A Cláudia, ela é formada em psicologia pela USP, ela é pós-graduada em administração de recursos humanos pela FAAP e tem formação complementar em personal e professional coaching, com especialização em career coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda. E aí, agora o espaço é com você. Boa aula. Obrigada, Eli. Bom dia a todos. Bom dia, alunos. Espero que a gente possa ter aqui uma meia hora, 40 minutos de um tema interessante, um tema que eu lido há muitos anos, né? Ele falou que eu já tenho mais de 20 anos de experiência e fazendo, há mais de 20 anos, fazendo recrutamento e seleção através desta técnica, que é uma técnica que, inclusive, eu aprendi com engenheiros, não aprendi com psicólogos, por isso ela é uma técnica bastante objetiva, bastante assertiva e baseada em coisas que a gente vê, coisas concretas, né? Coisas que a gente realmente consegue medir, né? Então, vamos começar, vamos falar um pouquinho de como é que a gente seleciona pessoas através desta técnica. Primeiro, assim, a gente sabe que existem vários tipos de entrevistas, né? E, a grosso modo, a gente pode classificar elas em estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, né? Pelo próprio nome, a gente entende que a entrevista estruturada, ela vai trazer perguntas previamente formatadas, coisas que você gostaria de explorar naquele candidato e tem um planejamento, ela tem um objetivo por trás, né? Essa tem uma grande vantagem, que você consegue comparar os candidatos com o mesmo rol de perguntas e isso, eu costumo brincar, né? Você consegue comparar banana com banana, né? Você consegue comparar as pessoas dentro do mesmo critério. Nesta entrevista não estruturada, é quase um bate-papo, quase não tem nenhum roteiro, a conversa flui livremente e, assim, ela tem uma vantagem, porque ela acaba sendo uma entrevista bastante informal, bastante gostosa de participar, é quase uma conversa, dá um pouco mais de liberdade para o candidato, para ele se expressar, o candidato acaba falando muito mais do que o entrevistador, que deixa ele falar, né? Mas pode ser que você não consiga comparar muito um candidato com o outro. Já na semi-estruturada, a gente mistura as duas coisas, perguntas já estabelecidas dentro de um roteiro e outras questões já para explorar algum ponto que não ficou muito claro, né? Também é uma boa alternativa quando você quer comparar critérios semelhantes entre os candidatos e ainda tem informação adicional. qual é a mais indicada, né? Quando a gente vai pesquisar um pouquinho mais a fundo e através de pesquisas acadêmicas, a gente consegue identificar que as entrevistas que são estruturadas, elas têm mais validade do que as não estruturadas para prever o sucesso da contratação. Aquelas que são, inclusive, focadas em comportamentos também tendem a ser mais confiáveis e válidas. E aquelas que entrevistam, né? São entrevistas estruturadas com perguntas voltadas para o passado, para a experiência anterior do candidato. Então, no estilo, o que você fez? Também são mais válidas do que aquelas orientadas para o futuro. o que você faria, que é chamada de entrevista situacional. Essa orientada para o futuro, né? Considerando que entrevistas estruturadas com base em comportamento e com foco na experiência passada pelas pesquisas indicam que são as mais estruturadas, são as mais indicadas para prever o sucesso na contratação, e eu estou trazendo para vocês a entrevista comportamental, que é a técnica que junta essas três coisas que eu comentei antes. Ela é uma entrevista estruturada com perguntas específicas e que pede respostas narrativas sobre eventos do passado. Então, eu faço perguntas para que eu descubra se a pessoa tem ou não tem evidências que ela tem aquela característica, aquela habilidade, aquele conhecimento que eu exijo para aquela posição. Essa entrevista tem como base, como premissa, a frase comportamento passado prediz comportamento futuro. Então, eu parto do princípio de que, conforme eu me comportei em uma outra situação similar ao que eu já estou perguntando na pergunta, fazendo a pergunta, eu imagino que ele vai fazer isso no futuro. Eu imagino que a pessoa vai fazer da mesma forma, ou com características muito semelhantes. Aí, sempre vem alguém me perguntando, né? Ah, mas as pessoas não mudam? Sim, eu como psicóloga, eu acredito que as pessoas possam mudar, porém, elas mudam se querem, né? Normalmente, as pessoas tendem a ter os mesmos comportamentos, mesmo porque é mais confortável, é mais fácil a gente ter comportamentos semelhantes, mas em alguns momentos, quando elas querem, quando elas entendem que é necessário mudar, as pessoas acabam buscando novas formas, né? E aqui a gente está falando de comportamento, de características mais pessoais, mas de como ela lida com certas coisas que acontecem na vida. Não estamos falando necessariamente de maturidade profissional, que isso a gente vai agregando ao longo do tempo. E ela é uma técnica baseada em análise de comportamento, né? E comportamento, o que é, afinal de contas? Se a gente for ver lá na teoria, comportamento é a correlação entre um estímulo e uma resposta. Estímulo é alguma coisa que é gerada no ambiente, alguma coisa que acontece fora da pessoa, né? Alguma coisa que está ao redor dela, e eu, como indivíduo, tenho que dar uma resposta. Eu vou fazer alguma coisa em relação àquele estímulo. É uma atividade que pode ser observada, então você vê as pessoas se comportando ao longo da vida e das relações que a gente tem, e também pode produzir uma mudança no ambiente. Por exemplo, eu posso pegar meu mouse e botar do outro lado do meu computador. Isso é um comportamento simples, óbvio, mas que vocês viram eu fazendo isso, e que teve uma alteração. O mouse foi de um lado para o outro. E, lógico, comportamentos durante a vida, durante as relações de trabalho, elas são mais complexas que isso. Mas eu quero trazer aqui, é que você consegue ver, é tudo o que a gente vê das pessoas. Então, as ações, as reações, as emoções, o pensamento, a fala, tudo o que a pessoa traz, a gente consegue classificar como comportamento. E, para a gente montar uma entrevista, a gente pode separar ela em quatro etapas. A primeira etapa é levantar o perfil. Você precisa saber o que você quer contratar. Sem o perfil, você não tem como estruturar a sua entrevista. E aí, o perfil, eu vou falar daqui a pouco, mas ele tem que abranger tudo, de aspectos comportamentais e aspectos técnicos daquela vaga. Você tem que criar a lista de perguntas, né? Você para para pensar o que você quer conhecer daquela pessoa e criar um roteiro. Aí, você já está com a entrevista pronta, já tem o perfil mapeado, e agora você vai sentar na frente do candidato e começar a obter os exemplos comportamentais. Tudo que ele tem para responder aquelas perguntas que você fez. Então, a gente vai ver como fazer isso. E também, ao final, terminou a entrevista, a gente vai analisar os dados que ela trouxe, né? Ver se ela faz sentido em relação ao perfil que está lá no início da cadeia. Quando a gente fala de perfil, a gente tem que considerar tudo o que é necessário para aquela pessoa desenvolver aquela atividade, né? Então, eu estou falando de perfil profissional que vai explorar tanto a experiência, o que ela deve conhecer já de antemão, a formação acadêmica, se precisa ter algum curso extra, algum conhecimento específico, alguma certificação, alguma habilidade específica e, eventualmente, alguma exigência legal. Então, vamos dizer, ah, eu vou contratar um engenheiro de segurança do trabalho e ele precisa ter a formação legal, né? Ele está habilitado legalmente para exercer aquela função, por exemplo. Mas também eu preciso identificar qual é o perfil comportamental, né? O que eu quero? Que características, que atitudes, que valores essa pessoa tem que trazer para que eu possa também entender ela na parte comportamental. Os outros itens têm muito a ver com o que você também vai passar para o candidato, né? Então, as condições de trabalho, o que ele vai fazer, quais são os valores da empresa, quais são as responsabilidades que ele tem que ter, quais são as entregas desejadas, o que você espera que ele entregue, né? Para investigar se ele tem condição de atender à sua necessidade, o que você vai oferecer para ele em termos de desenvolvimento, tem possibilidade de carreira, tem algum treinamento, e as condições contratuais para contratação, né? De que tipo de contrato, CLT, PJ, autônomo, outra modalidade, estagiário, por exemplo, salários, benefícios, local de trabalho, horários, folgas. Tudo isso tem que estar na mão para você fazer a entrevista acontecer. E como é que a gente cria a lista de perguntas? A gente primeiro tem que estabelecer perguntas que investigam o comportamento passado. E como a gente faz isso? A gente constrói a frase, a pergunta, usando verbos no tempo passado. Como aconteceu alguma coisa? E o como vai fazer a diferença? Não se ele sabe ou não executar aquela atividade, mas sim, a gente parte do princípio que ele sabe, mas como? Eu posso executar uma determinada atividade de um jeito e o meu colega de outro. Então, o importante é entender como. E isso, para mim, é fundamental. Tem que ter um roteiro com as perguntas que investigue os elementos da vaga. Já falei, eu tenho mais de 20 anos fazendo isso e eu não consigo fazer nenhuma entrevista se eu não sento e escrevo as perguntas que eu quero fazer. Isso me dá mais segurança para não esquecer nenhum item do perfil e também me deixa a entrevista mais organizada. Você monta o roteiro de forma mais organizada. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo de um roteiro que eu fiz recentemente de uma entrevista de gerente de obra. Eu listo todas as perguntas que eu quero, aquilo que era importante para aquele perfil naquele momento, sempre começo com uma pergunta mais ampla, pedindo para que ele faça um resumo da carreira e depois eu vou pegando ponto a ponto do perfil, montando, por exemplo, me fala como é que é a sua experiência, como foi a sua experiência em gestão de obra. Quais eram as áreas que estavam sobre a sua gestão? Como era a sua rotina? Me detalhe o tipo de obra que você já atuou. que conhecimentos você tem? Me fala um pouquinho da sua experiência passada em gestão de pessoas. Então, eu vou puxando da pessoa questões mais objetivas da experiência e do comportamento dela. Ok? Por exemplo, quais perguntas eu poderia ter numa entrevista como essa? Para explorar questões de experiência técnica, por exemplo. Você pedir para que ele explique em detalhe como ele executava determinadas tarefas. Ah, como você faz para fazer o fluxo de caixa? Como você faz para executar uma determinada determinada atividade dentro da obra? Como é que você planeja a obra? E aí, pedindo detalhes, pedindo para que ele explique, ah, eu usava a ferramenta A, a ferramenta B, de que forma? E vai, explica, explorando. Se você já tem as características pessoais que você quer dessa pessoa, essa primeira pergunta é muito para a questão técnica, as outras têm muito mais a ver com comportamentos genéricos, coisas que acontecem no dia a dia. Então, por exemplo, quando tinha um grande problema que aconteceu no seu trabalho e era a sua responsabilidade resolver? Na resposta dessa pergunta, você vai ver, por exemplo, iniciativa, se a pessoa, como é que ela lida num momento de pressão, problema sempre é pressão, como é que ela lida, né, de fato, às vezes até com criatividade ou não, foi buscar coisas mais acadêmicas para resolver o problema. Então, que forma que ela lida com aquela situação? Outra pergunta, quais obstáculos você lidou no seu último emprego? Então, você consegue entender o que foi mais difícil, como é que ele lidou com aquela situação para superar aquela dificuldade? Descreva uma situação onde você precisou ser criativo, né? Essa é uma pergunta bastante focada para você entender se ele é uma pessoa criativa, se você precisa de uma pessoa criativa, é uma boa pergunta a ser feita na entrevista. Lembre de um exemplo de uma situação onde você teve que lidar com um funcionário de baixo desempenho, né? Então, você já vai entendendo um pouco como é que é o perfil de liderança, como é que ele lida com a equipe e como é que ele lida com situações mais tensas dentro da equipe. Fale uma situação que a sua explicação não foi compreendida. O que você fez para reverter a situação? Então, é um exemplo de uma pergunta focada para investigar comunicação, como que essa pessoa se comunica, né? Eu pintei os verbos todos no passado, vocês estão vendo aí, eles estão todos em verdinho, sempre verbos no passado, porque eu espero que a pessoa conte uma história para mim. Eu espero que ela traga coisas que de fato aconteceram na situação dela. Então, a gente, quando se está contando uma história, a gente normalmente pode desmembrar essa história em três partes. A primeira é o contexto, ou a situação, né? O motivo pelo qual aconteceu aquela situação. Depois, a gente normalmente vai dar a ação, como que eu resolvi aquela situação, fazendo o quê, né? E o que vai gerar um resultado. Então, todo comportamento normalmente vai ter essas características. Contexto, ação e resultado. O que eu resumo, né? Nesse acrônimo de CAR. E eu só aceito uma declaração do candidato se ele for um CAR completo. Ou seja, que tenha as três partes dentro da resposta dele, né? E o que a gente quer investigar com as perguntas? A gente quer colher todos os comportamentos relevantes do histórico do candidato. Seja ele técnico, seja ele comportamental. E para classificar, também buscar compreender e avaliar a qualificação dele e a capacitação dele para o cargo proposto, né? Então, esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente vai explorando o candidato até conseguir todas as informações para deixar a gente seguro de que ele é o candidato ideal para aquela posição. E o que o candidato deve fazer? Primeiro, me trazer exemplos reais da atuação, da situação que eu perguntei para ele. Normalmente, é muito fácil a gente contar histórias, né? Eu não tenho tido e nunca tive grandes dificuldades de trazer, de estimular as pessoas a contar histórias. Todo mundo tem história para contar. Então, é mais fácil quando a gente tem trazer alguma coisa que de fato aconteceu com a gente do que responder teoricamente uma situação. A outra coisa que é importante é você ter clareza de que aquele candidato é o autor daquela ação, né? Muitas pessoas têm o costume de falar nós fizemos, nós acontecemos, nós isso, nós aquilo, né? Às vezes, por uma uma tentativa de se mostrar um pouco mais humilde durante a entrevista, mas nesse caso aqui a gente tem que pontuar, tem que trazer, tá? Ok, você fazia parte de uma equipe e o que você fez, né? Qual foi a sua participação dentro desse projeto? Qual era a sua responsabilidade? Porque às vezes ele traz, né? A história de um grande projeto, de algo de grande complexidade, mas às vezes ele tinha um papel mais de apoiador, mais de suporte. E às vezes, para o que você quer não é o suficiente, né? Então, por isso, você tem que trazer exatamente o que ele fez. E também sempre demonstrar o caro completo, ou seja, né? Trazer na fala dele o contexto, a ação e o resultado daquela situação que ele está descrevendo. Como assim? Aqui eu trouxe um exemplo de uma pergunta e de uma possível resposta. Essa é uma resposta que provavelmente algum candidato me deu ao longo do tempo, mas eu estou trazendo aqui como um exemplo, tá? Então, a pergunta era conte-me uma situação onde foi preciso esclarecer algo para evitar problemas no futuro. E o candidato respondeu alguns funcionários estavam apresentando problemas, existiam algumas diferenças entre eles, não estavam trabalhando como uma equipe preocupada com o resultado. Chamei-os separadamente para uma reunião para tentar entender o que estava acontecendo e aconselhar. Depois, marquei uma reunião com a equipe inteira para acertar as arestas e pedir o engajamento de todos. No final, a equipe estava motivada e produzindo muito bem. Então, essa foi a resposta e vamos entender o que é contexto, o que é a ação e o que é o resultado nessa resposta. Então, a primeira parte da pergunta a gente pode considerar como contexto, né? Então, ele me disse que estava tendo um problema e que tinha algumas diferenças entre a forma como a equipe estava trabalhando. Então, para isso, ele teve que tomar uma ação que foi chamar as pessoas para conversar individualmente e depois chamar todo mundo para uma conversa em grupo, né? Uma reunião completa com a equipe toda e pedir o engajamento de todo mundo. E aí, ele me trouxe o resultado dizendo que a equipe começou a produzir melhor e estava bem motivada. Então, esse é o que vem de um candidato. Pode ser que ele não venha tão didaticamente nessa ordem. Às vezes, eles esquecem de falar o contexto, vão direto para a ação. Às vezes, eles trazem o resultado primeiro. Então, a gente tem que estar atento a buscar as três coisas. Ele não disse o resultado e pergunta no final. Ah, legal. E essa ação deu qual resultado? O que aconteceu no final? Mas, não tem o contexto. Ah, mas o que aconteceu para você tomar essa ação? Qual foi o motivo da tomada de ação? Então, com isso, a gente consegue ver o comportamento inteiro e podendo avaliar se tem ou não tem as características que a gente quer para a nossa vaga. Ao final, a gente tem que fazer a análise das respostas desse candidato e começar a ver se há correlação entre o que o candidato fala e as necessidades que eu tenho em relação à vaga. Tudo o que ele disse faz sentido com o perfil que você tem? Ele tem todos os conhecimentos que você gostaria? Ele tem as características pessoais adequadas para executar aquela posição, estar naquela vaga? Qual é a postura dele? O estilo? Faz sentido com o que você está buscando? Caso ele não tenha 100% das características técnicas da vaga ou eventualmente comportamentais, vale a pena treinar? Quanto que isso vai custar? Quanto tempo vai levar? Quanto tempo eu vou ter essa pessoa pronta para produzir para mim do jeito que eu gostaria? As expectativas e as reivindicações do candidato fazem sentido com o que você tem para oferecer para ele? Às vezes você não tem possibilidade de crescimento e você percebe na fala do candidato de que ele está buscando crescimento rápido. De repente a sua empresa tem um crescimento mais lento. Isso tem que estar claro. Você tem que trazer a pessoa dentro do mesmo contexto. E você acha que a contribuição que esse candidato pode trazer para a empresa é necessária? É suficiente para o que você vai produzir? Então, às vezes eu já fiz isso de pontuar as respostas. eu crio um critério de uma pontuação por exemplo de 0 a 3. 0 ele não tem aquela característica e 3 ele supera todas as necessidades daquele ponto. Você pode pontuar cada característica ou cada pergunta e depois no final você tem lá uma nota para aquele candidato. Quando você tem uma nota do primeiro candidato você pode comparar com o segundo candidato. E esse critério é muito amplo cada um tem o seu eu normalmente faço de 0 a 3 porque acho que é uma forma mais simples mas pode ser um tiquezinho dois tiquezinhos um xizinho ele não tem a característica um tique ele tem e dois tiques ele supera e assim por diante. o que eu tinha para falar é isso gostaria agora de saber se alguém tem comentários se alguém gostaria de fazer alguma pergunta Eliana Oi Cláudia você vai deixar seus contatos aí para o pessoal? Vou sim em seguida está aqui meus contatos Eliana alguma pergunta? O público tem eu tenho sim Cláudia obrigada pela sua explicação foi muito didática super boa né vamos lá eu tenho algumas perguntas mas vamos priorizar aqui os nossos participantes a Soraya Soraya grande beijo ela também atua na área de RH ela faz a seguinte pergunta como você trabalha sua identificação a empatia como profissional da área nessa proposta de entrevista e de avaliação de perfil empatia 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 é um negócio que eu acredito muito 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 faz parte desse treinamento quando eu dou ele inteiro ele é um treinamento que tem normalmente quatro horas a gente lidar com o aspecto empatia a gente tem que se colocar no lugar do outro a gente tem que ter cuidado com o candidato né porque normalmente o candidato está numa posição frágil tensa buscando trabalho mesmo que ele esteja empregado sempre é uma atividade complicada então a gente tem que cuidar muito bem dos nossos candidatos então eu sempre faço um quebra-gelo no início da entrevista né se a entrevista foi foi presencial eu sempre faço a pergunta pegou muito trânsito né como é que está o tempo lá fora se é aqui no no ambiente virtual a gente né e aí como é que está a vida como é que anda a pandemia né como é que você está lidando com isso até para a pessoa deixar né a adrenalina abaixar um pouquinho e conseguir trazer as respostas eu normalmente começo falando de aspectos técnicos e depois eu sigo para os aspectos comportamentais porque eu acho que é mais fácil a pessoa falar de questões técnicas do que falar de comportamentos né então quando ela já está lá no meio da entrevista ela está mais calma eu consigo é entrar na questão de mais delicado podemos falar de família podemos falar de comportamentos coisas que aconteceram bacana Cláudia o Felipe fez uma pergunta que eu também sempre me faço tem realmente um perfil ideal para uma vaga tem e ele depende do que o requisitante quer né não sou eu como selecionador que decido não sou eu como RH que decido mas ele tem um perfil sim porque ele tem a ver esse perfil tem a ver com o que o requisitante quer né com o estilo que essa pessoa gostaria de ter na sua equipe tem a ver com as estratégias da empresa não adianta eu ter uma querer ir para um lado e trazer candidatos que estão focando outras coisas então eu tenho que alinhar as duas coisas candidatos e a estratégia da empresa e tem muito a ver também com cultura né empresa tem cultura e a gente tem que respeitar isso porque não dá match se eu sou por exemplo vou pegar um exemplo clássico que a gente conhece de mercado Ambev Ambev traz uma cultura muito de grande competição se eu trago um candidato que não consegue lidar com essa pressão provavelmente ele não vai se adaptar né então eu tenho que trazer pessoas que façam match com o ambiente da empresa também e existe perfil ideal sim aquele que a empresa deseja Agora tem uma questão Claudia que assim às vezes eu sou um gestor e nem sempre sou eu que faço a primeira peneira das pessoas e tem muito assim tem a cultura da empresa mas as empresas são formadas por pessoas e às vezes a pessoa tem um perfil que é o ideal né tem o fit da empresa enfim mas ela não tem liga comigo será que ou a pessoa o chefe também não tem que ser entrevistado antes para poder fazer essa avaliação da liga sim e esse é um cuidado que a gente né olhando a minha profissão como selecionador eu tenho que ter eu não posso selecionar alguém para mim eu preciso ter em mente o perfil do meu requisitante desse gestor então eu vou às vezes muitas vezes acontece de eu falar eu pessoalmente não gosto desse estilo de pessoa eu brinco ele não seria meu amigo né mas eu acho que ele vai caber direitinho para aquele perfil né então é o perfil ideal então num segundo momento o gestor tem que entrevistar até para ver se ele realmente dá liga com aquela pessoa então eu faço o meu trabalho eu entrego algumas pessoas para o requisitante normalmente varia de duas a quatro pessoas normalmente o trabalho do RH é assim ou de uma consultoria de RH e o gestor decide entre aquelas três, quatro pessoas aquele que tem mais a ver com o estilo dele mas eu eu entrevisto o gestor eu entendo que o gestor tem como características e dentro daquele perfil ideal o perfil do gestor faz muita diferença né então sim eu tenho que fazer o match das duas coisas tá certo a Natasha fez uma pergunta aqui também que é interessante né às vezes a gente entrevista alguém que tem uma habilidade verbal muito boa e ela é cativante envolvente que conta histórias muito bacanas e às vezes ela pode falar acima do que ela é ou às vezes ela pode mentir sobre as informações como é que se reconhece isso, Claudia? como a gente tá falando de contar histórias e histórias normalmente você tem que voltar na tua memória pra buscar as informações a tendência é que você traga informações corretas informações que de fato aconteceram porque você começa a puxar por detalhes né você vai mas como é que você fez isso me conta direito como é que você faz determinado trabalho né então a pessoa às vezes muito bem treinada pra fazer entrevista mas nessa técnica a gente consegue pegar principalmente pelas incoerências né se a pessoa traz no início da fala uma determinada coisa e depois ela muda provavelmente aquilo não é o que de fato aconteceu né então essa é uma das técnicas que diminui um pouquinho a possibilidade da pessoa mentir ah ela elimina completamente não não elimina né não existe técnica de entrevista que elimine 100% acho que só com aqueles aparelhinhos de detector de mentira junto na entrevista mas é entrevista mesmo sempre vai ter a gente vai ter que confiar que a pessoa tá falando minimamente a verdade e olha lá quando você coloca o detector porque tem gente que já consegue driblar isso hein Claudia agora é assim você falou que a gente vai aprofundando algumas questões pra ver se a pessoa em algum momento entra em contradição né agora eu posso no meu roteiro também deixar estruturado coisas que perguntem as mesmas coisas de forma diferente que é uma maneira de ver se ela dá as mesmas respostas ou se ela muda não sim essa é uma boa estratégia e também além de você perguntar sobre o mesmo tema de maneira diferente você pode também perguntar o lado negativo daquilo por exemplo se você quer saber como é que a pessoa negocia né a gente tá fazendo a contratação de um comprador né então compradores negociam volumes negociam contratos negociam valores daquele montante a gente pode pedir pra ele uma negociação de sucesso e também uma negociação que não teve sucesso né com isso a gente também mapeia a forma como ele lida com a frustração de não conseguir realizar alguma coisa então me traz aspectos de bons resultados e resultados que não saíram conforme você gostaria né e você estrutura teu roteiro pra pegar as duas coisas né as incoerências e a forma de lidar com as coisas não tão positivas é porque ninguém gosta de falar o negativo né na hora da entrevista todo mundo é lindo perfeito maravilhoso e o Luper fez uma pergunta muito relacionada a isso ele pergunta você nunca pergunta os pontos negativos que o entrevistado tem sim nesse sentido né resultados que não foram positivos negociações que não deram certo ideias que ele sugeriu e que não deu liga com a empresa então eu pergunto sim normalmente eu faço ela é de fato normalmente muito positiva mas pelo menos tem duas ou três perguntas pra falar do lado negativo mas eu não faço aquela clássica pergunta me conte três defeitos e três qualidades esse tipo de pergunta eu não faço não faz parte da metodologia e também eu acho que não me traz muitas características né traz aquela coisa que a gente aprendeu né ah eu vou falar o meu defeito é que eu sou extremamente perfeccionista e acaba virando um defeito né então as pessoas aprendem eu tiro os negativos do discurso né vou dar um exemplo que de fato aconteceu de uma contratação que eu fiz há muito tempo atrás é eu perguntei pra pessoa como é que ele lidava com a equipe e ele logo de cara me trouxe alguma coisa assim é ah eu sou um pouco truculento aí você fala oi como assim truculento ah não eu sou firme com a equipe é eu exijo muito né então quando ele usa truculento é uma palavra forte então ele não é só um cara exigente ele é um cara difícil de lidar né então aí já acende a luzinha vermelha e a gente começa opa aqui pode ser um problema se eu não tenho esse ambiente em outros ambientes ser truculento é necessário né naquele ambiente onde eu estava selecionando ser truculento não seria uma característica tão positiva assim bacana Cláudia engraçado é que hoje de manhã eu estava lendo um artigo e ele falava justamente da forma de fazer perguntas e o tempo verbal embora seja um detalhe ele é muito importante né como você bem colocou então eu estava lendo que quando você pergunta no futuro a pessoa coloca muito do seu desejo e não da sua experiência então acaba pode acabar vindo coisas maravilhosas enfim coisas que a gente gostaria de construir não necessariamente vai conseguir né agora pensando em quem é jovem eu acho que essa metodologia me parece muito bacana para quem já tem uma vivência uma experiência que consegue compartilhar com o entrevistado agora se eu sou jovem mal tenho experiência estou em busca da minha primeira experiência você vai me perguntar de situações será que você realmente vai conseguir me avaliar suficientemente bem para fazer uma boa contratação sim porque você vai mudar um pouco o foco aonde você vai buscar esses comportamentos você não vai buscar na experiência técnica na experiência profissional que essa pessoa teve porque provavelmente se ele é um estagiário se ele é um aprendiz um profissional recém formado talvez ele não tenha repertório para trazer mas com certeza ele já passou pela escola ele já passou pela faculdade ele já teve que vivenciar situações na vida pessoal dele e tudo isso pode trazer exemplos de comportamentos só que aí você como entrevistador vai ter que mudar o foco então tá me fala uma situação onde você teve que deu uma ideia e foi aceita só que o que ele pode trazer é alguma coisa da faculdade eu levantei a minha mão na sala de aula e falei para o professor que a gente poderia fazer um determinado trabalho uma determinada forma de atuação então a gente tá mudando o foco aonde a gente vai buscar mas os comportamentos vão acontecer de maneira muito semelhante às questões que vai acontecer no ambiente profissional e como é que você avalia dentro desse contexto a gente às vezes traz cases que acontecem na nossa realidade no nosso dia a dia do trabalho e pede soluções para essas pessoas eu não tô perguntando do passado mas eu tô tentando avaliar como ela se vira diante de determinados imprevistos como é que você enxerga isso dentro de uma entrevista aí a gente tá falando de uma outra metodologia eu posso trazer por exemplo situações de simulação que não é exatamente essa metodologia de perguntar coisas do passado mas que continuam trazendo informações de comportamento então por exemplo eu posso colocar a pessoa diante de uma de uma tarefa para que ela me traga a solução para aquele problema já normalmente eu faço esse tipo de de prova em dinâmicas né quantas vezes eu fiz simulação do que a pessoa vai fazer então por exemplo ele é um vendedor eu peço para que ele venda alguma coisa para mim né então ali eu tô vendo os comportamentos não é do passado mas é a forma como ele aprendeu ao longo da vida a lidar com aquela situação eu posso também dentro dessa dessa situação pedir respostas eu lembro de de situações de dinâmica com estagiários que a gente pedia para que eles projetassem um shopping e aí o shopping podia ter qualquer coisa aí vinha as coisas mais engraçadas e mais estapafúrdias porque a criatividade ia longe então eles podiam exercitar ali o que eles quisessem né só que o que a gente tava olhando também a gente tava olhando a forma como ele se organizava como ele lidava com as pessoas do grupo onde ele estava se ele tinha mais liderança do que o colega se ele tinha uma postura mais ah ok tudo bem eu aceito vamos fazer desse jeito sem muita iniciativa então são outras formas de buscar o comportamento a entrevista ela é muito eficaz porém ela não é a única forma né bacana Cláudia você falou que tem 20 anos de experiência em contratação você acredita muito nessa metodologia aí de perguntas né entrevistas estruturadas perguntando experiências do passado fala um pouco pra gente da sua experiência qual que é a eficácia ao aplicar uma metodologia como essa que você tá sugerindo é eu realmente sou uma grande defensora desse dessa metodologia porque de fato eu vejo o resultado né eu vou trazer por exemplo agora que venho atuando dentro do Liga Jobs né dentro das vagas que a gente já trabalhou pro Liga Jobs eu tive uma assertividade de mais de 90% né apenas duas vagas eu tive que repor a pessoa por quê uma porque de fato não deu Liga não foi a melhor escolha entre as pessoas que eu encaminhei pro cliente realmente a escolha foi ruim não deu certo e a segunda pessoa depois investigando um pouco com a gestora de RH entendendo um pouco o que aconteceu a gente percebe que foi uma resistência do gestor da pessoa ele provavelmente não foi envolvido na contratação e quando chegou o profissional pra trabalhar com ele ele resistiu então em pouco tempo ele acabou não, não dá certo não dá certo demitiu a pessoa e trouxe alguém da confiança dele então assim eu acredito sim dá resultado se a entrevista é bem conduzida e você entende de fato como é que aquela pessoa funciona é uma boa técnica e eu consigo por exemplo selecionar uma pessoa só através da entrevista só fazendo a entrevista bacana Cláudia explica pra gente agora fala um pouquinho do Liga Jobs o que é isso como é que a gente pode se inserir aí nesse Liga Jobs o Liga Jobs ele nasceu como uma iniciativa pra aproximar as empresas dos candidatos inicialmente foi um trabalho muito bacana que o Marco Ador fazia por tentar ajudar as pessoas da relação dele ele publicava as vagas dentro das redes sociais dele e tentava achar fazer o match entre as pessoas depois isso foi crescendo foi tendo a necessidade de alguém com uma experiência um pouco mais voltada no assunto e apareceu eu e a gente vem fazendo essa parceria já há algum tempo então eu trago a minha experiência de recrutamento e seleção de construção pra ajudar as empresas a acharem os seus colaboradores a gente tem um banco de dados muito grande já onde a gente consegue captar pessoas com diversos perfis e às vezes volume significa resultado então a gente consegue dentro do volume identificar as pessoas com as características mais adequadas pra aquele negócio e a gente consegue trazer por causa da experiência em construção a assertividade né porque eu não preciso que me expliquem o que é fazer projeto o que é executar uma obra então eu consigo rapidamente entender qual é o perfil que a pessoa está precisando né então e aí esse o Ligar de Obras ele tem essa missão né de divulgar vagas muitas vezes gratuitamente pra ajudar a nossa comunidade e também ajudar o empreendedor o dono da empresa o gestor que não tem um RH por exemplo estruturado uma construtora um fornecedor de produto da construção civil então a gente abarca toda a cadeia né de escritórios de arquitetura de gerenciadoras de construtoras incorporadoras e a indústria também a gente pode atender pra buscar no mercado pessoas capacitadas pra fazer aquilo que ela precisa legal então fica a dica aqui recrutadores esse candidatos Riga Jobs é uma ótima ferramenta porque ela é específica pro setor da construção né isso mesmo então tá certo então pessoal a gente vai encerrando por aqui agradeço aqui a presença e participação de todos da Claudinha esse daqui foi mais um curso do movimento todos pela construção a gente tinha uma proposta de fazer 100 cursos online e gratuitos de 60 minutos em dois meses eu não sei se você sabe Cláudia mas você é o curso 101 eu não soube eu fiquei muito orgulhosa então a gente passou a meta a gente dobrou né a gente não dobrou mas a gente vai oferecer mais de 100 cursos dado o sucesso e a gente percebe que tem aí uma necessidade uma demanda aí por maiores conhecimentos e por outro lado a gente tem várias pessoas que querem compartilhar aquilo que já sabem né então esse movimento é uma iniciativa da ABCP do SEBRAE e também da ConstruLearning que é uma Join Venture entre a ConstruLiga e a EtoSoluções nossos cursos ficam todos disponíveis são gravados e ficam disponíveis no YouTube e não percam acompanhem aí os próximos cursos porque ainda essa semana vão ter vários cursos e semana que vem também vamos ter mais cursos Cláudia para fechar dê aí um seu recado matador recado final aí para a turma que está assistindo eu quero deixar aqui a importância de fazer uma contratação com qualidade né porque contratar errado significa gastar dinheiro né significa tempo significa investir dinheiro numa pessoa que não vai atender e significa ter que demitir essa pessoa então você vai pagar uma rescisão significa que você vai contratar uma nova pessoa então assim contratar certo faz diferença e eu estou trazendo uma forma de minimizar esses problemas então eu gostaria de deixar aqui o meu recado da importância de fazer uma contratação bem feita tá ótimo então Cláudia muito obrigada e tenham todos um bom dia e uma ótima semana tchau tchau gente você tá muda Cláudia obrigada pela oportunidade e eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida precisar de algum apoio tá certo tchau pessoal bom dia tchau tchau